Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago uma receita caseira muito boa e essa receita foi a pedidos, eu não lembro bem o nome da pessoa que pediu Obrigada a você que pediu esse vídeo de fazer um sabão para lavar roupas de bebês Então achei bem interessante essa dica, até porque eu sei que tem muitas mães mesmo que gostam de comprar sabãozinho né, pra lavar roupas de neném, pra não dar alergia, não causar nenhum problema e eu sei que aqui no Brasil é muito caro esse tipo de sabão Então com essa receita você vai gastar menos de 5 reais pra fazer um litro de sabão, um litro e meio mais ou menos que dá pra você lavar aí bastante roupas de bebês, porque ele espuma muito bem e ele é bem cheirosinho, é muito bom Então antes de começar o vídeo eu queria mandar o beijo pra algumas meninas que pediram Então eu vou mandar o beijo pra elas e desculpe por não ter mandado antes, mas é porque eu acabo esquecendo e agora eu lembrei aqui, então vou mandar Então beijo para Vitória Alves, beijo pra você, obrigada por seguir o canal E beijo também para Tata Alvino, beijo pra você Tata Alvino Não sei se eu falei seu nome certo, porque é um pouquinho difícil, mas eu vou deixar escrito aí como é que estava escrito lá né Beijo também para Benedita Pereira, beijo pra você, obrigada por estar acompanhando o canal Então agora a gente pode continuar o vídeo Então é muito fácil de fazer gente, esse sabão Vocês vão usar dois ingredientes e é super simples Então vamos lá, eu vou usar um limpol neutro, vou usar um sabonete desse Protex de aveia Que ele é muito bom, e vou usar também 600ml de água filtrada Então vamos começar a fazer Primeiramente a gente vai ralar o sabonete Protex né Que esse sabonete ele é antibacteriano, ele é muito bom Se você quiser usar sabonete também da banho de criança, você pode usar também Então eu vou colocar ele com a água para ferver e dissolver todinho Depois que ele dissolver, a gente vai esperar ele esfriar um pouco antes de colocar o detergente líquido Não, o limpol né No caso gente, o meu limpol que eu estou usando, ele não é o incolor, porque eu não encontrei Mas ele é neutro, mas vocês podem procurar esse incolor que é melhor para a criança né Então eu vou colocar ele agora, depois que esfriar um pouquinho o nosso sabão E é só mexer e colocar na garrafa Fica muito bom esse sabão, ele fica bem espumando Lava muito bem as roupas de criança, roupa branca, essas roupas assim mais delicadas né E esse sabão ele é muito bom mesmo Vocês tem que provar para vocês verem aí, falar o que vocês acharam Então eu coloco na garrafa mesmo de plástico Você pode colocar em uma garrafa de vidro, uma garrafa que você quiser E deu mais ou menos, essa garrafa ela é de 2 litros, deu 1 litro e meio de sabão Acho que quase 2 litros Então é isso, espero que vocês gostem, cliquem em gostei se gostaram Gente, é isso, é bem simples de fazer, super fácil, é muito bom e rende É bom vocês usarem o limpol líquido neutro transparente Eu não usei o transparente que eu não encontrei Eu acho que não tem problema, só porque o sabão era com cor né Mas é bom você usar o limpol neutro transparente Como diz a receita que eu peguei aí na internet né Então é isso, se vocês gostaram do vídeo não se esqueça do meu joinha De se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.